Fala galera, tudo tranquilo? Meu nome é Richard Aguiar, eu sou da cidade de Maricá aqui no estado do Rio de Janeiro e esse aqui é meu Nano Riff. Ele tem 60x30x30 que dá aí 54 litros e esse aquário é recente, eu tinha um outro Nano que eu vendi para poder montar um aquário maior e esse aqui que era de água doce, eu transformei em outro Nano Marinho um pouquinho menor até do que o outro que eu tinha, o outro tinha 88 litros, esse aqui tem 54. Não sei se foi o Adasco que dá para ver aqui pelo vídeo, ele está até com alga marrom, eu não tirei mesmo para a galera ver, que é um aquário bem recente, mas que está bem tranquilinho, eles estão aí super bem, tudo dando certo, graças a Deus. TPA nele eu faço de 20 em 20 dias mais ou menos, se houver necessidade eu faço com menos, às vezes com um pouquinho mais, mas é médio de 20 em 20, cada 3 semanas, 21 dias eu faço uma TPA. A minha luminária ainda não é uma luminária boa, é uma luminária provisória, e esse mês está chegando uma luminária bacana aí que eu mandei fazer. Os animais aqui eu tenho esse baianos, esse casal de palhaço e essa molinésia aqui, uns paguluzinhos jogados por aí né, ferdinhas por aqui no display. Algumas rochas assim de tipos diferentes, corais eu tenho aqui essa palhetoa, esse GSP e tem essa anêmona aqui que é uma Rable, embora não pareça, acredito que seja justamente por conta da iluminação, ela não está tão colorida, quando ela chegou ela era bem colorida e aí por causa até de alguns problemas de parâmetros, ela se dividiu, a maior eu dei para um amigo meu e fiquei com a sozinha menor aqui. Tem umas mídias ali que eu trouxe do Aquário e já botei aqui para maturar, tudo certinho. Está com bastante alga marrom, eu acredito que seja alguma coisa, achei que fosse acesso de iluminação, mas não é, acredito que seja alguma coisa com a minha água. Eu ainda não tenho filtro para fazer reverso osmose, e aqui onde eu moro a água de poço, a água é boa, mas não boa o suficiente para colocar diretamente no aquário, então eu pretendo adquirir um filtro de osmose reversa em breve, até porque eu vou passar por um aquário de mais de 400 litros, 360 só de display, então vai ser realmente uma necessidade. Então vamos lá, TPA de 20 em 20 dias, 54 litros, esses animais aqui, o controle de temperatura eu faço com esse STC 1000, tem também essa mesa aqui chaveadora, essa reguinha chaveadora muito boa, o ambiente de circulação 1000 litros hora, eu tenho esses dois rangomas, esse aqui eu não utilizo, eu comecei a usar esse, logo comprei esse grandão aqui, acho que ele é de 1000 litros hora, se eu não me engano, esse STC quando chega a 27 graus, ele aciona essa ventoinha aqui que é um turbilhão, consegue manter a temperatura aí tranquilo, nunca passou acho que de 28 graus, por enquanto, vamos ver no verão, na Rio de Janeiro é complicado, e a reposição eu faço com esse sensor, é um sensor óptico, ele tá com a central, tem uma bombinha até aqui embaixo que tá escuro, ele aciona e joga a água pra cima, conforme a necessidade, a água aqui até que demora a evaporar também, então basicamente é isso aí, beleza? Quem quiser conhecer um pouquinho mais dos aquários, que eu vou montando aos poucos, procura lá no YouTube RJRiff, tá beleza? Valeu, muito obrigado a galera, obrigado Vinicius, um abraço a todos.